Olá pessoal, tudo bom com vocês? Acabou de chegar no VHS, a nova atualização, o catálogo do verão sem fim chegou, então eu vou ler o patch notes que é curtinho. E caso você só queira saber as skins, vai estar aqui embaixo para vocês apertarem no capítulo só de skins. Então vamos lá gente, vou ler o patch notes, em seguida vamos ver as skins, eu não vou enrolar nada, deixa aquele like e vamos lá. O catálogo do verão sem fim. O verão está chegando ao fim, não no Brasil, mas isso não significa que a moda de verão também tem de acabar. Apresentamos o catálogo do verão sem fim em adição a nossa loja rotativa. Estaremos acrescentando um novo calço de abas, cheio de opções da moda estelar, para que todos possam ostentar em jogo. Ó, aí ó, o emote. Todas as opções poderão ser adquiridas com flux ou fanbucks. Ai gente, que perfeito essa empresa. Ao contrário da rotação da loja em destaque, o catálogo do verão sem fim não mudará diariamente. E estes cosméticos estarão disponíveis para comprar a partir do patch, é esse patch que já entrou hoje né gente, a partir de hoje. Permanecendo por aí até 21 de setembro. Aqui estão alguns looks quentíssimos que você poderá encontrar em nosso catálogo do verão sem fim. Ó, olha que lindo gente, já tá dentro do jogo, tá certo? Ó, os óculosinhos fofinhos. Ai, esse skin lindo! Eu quero. As unhas LGBT, mas não já tem as unhas LGBT gente? Acho que só para destacar. Como a gente pode estar verificando aqui ó, o Eoart, tubarão. Acho que é Eoart não o nome dele, ninguém buguei agora. O que quer que faça, não esqueça suas Wartatanas. Então ó, fofinhos. Nota do patch para a versão 1.0.71088. Problemas conhecidos. Quando a atualização da loja acontece, nem todos conseguem ver os artigos atualizados. Uma alternativa para isso é voltar para o menu principal e abrir a loja novamente. Isso não acontece sempre. E a equipe está atualmente investigando a causa. O traço P, traço 1, 2, 3, Florida Wart, não corresponde com os braços em primeira pessoa. As bonecas Carnation Cuts do Doll Master está com um visual na camiseta bugado. Ligações de entrada. Foram acrescentadas duas novas opções de ligações de entrada. Selecionar a arma para frente e selecionar a arma para trás. A predefinição automática no teclado é X e X e Z. Ademais, no modo de treinamento, as TVs e mesas poderão ser interagidas com essas técnicas. Tela de pontuação. Na tela de pontuação, agora será possível visualizar quantos hits cada adolescente tomou do monstro durante a partida. Isso é muito interessante. Próximo do seu estado de saúde. Loja e personalização. Foram adicionadas etiquetas aos artigos da loja que descrevem quais os personagens são capazes de utilizar cada skin. Por exemplo, apenas Bret, apenas Wart, apenas masculinos, apenas femininos. Ok? Monstros. Quando os monstros forem banidos, todos os seus condais serão resetados. Aêêêê! Isso aqui é muito bom, gente. Tava preciso. Doll Master. Foi simplificada a arte dos ícones das armadilhas de boneca para facilitar sua leitura a grandes distâncias. Oh, legal. Estudar o corpo do Doll Master diretamente com uma arma também reduzirá o número de armadilhas de boneca até um. Ademais, se todas as armadilhas de boneca já foram armadas no mapa, então a armadilha de boneca mais antiga será destruída. Nota dos desenvolvedores. Esta alteração destina-se a lidar com situação em que o Doll Master poderia pressionar agressivamente contra armas e atordoar com o seu corpo para as removerem sem perder qualquer pressão no mapa das suas armadilhas de bonecas armadas. Isso aqui realmente era muito forte, gente. Armas. O efeito sonoro do Lança-Chamas, Spectraplasmic Gogun, foi ajustado. Foi adicionado um efeito sonoro único quando disparado o Lança-Chamas com a skin do Wart. Coletáveis. Quando uma Shopping Bar ou Clash Cola é consumido por um adolescente, os restos serão agora vistos ao cair de suas mãos para o chão, para dar aos outros jogadores uma tática visual adicional. Oh, interessante. Agora há um efeito sonoro único quando o adolescente acaba de vasculhar uma lata de lixo por sua antiga era das máquinas automáticas de venda. Jornada e jornada. Foi reduzido o mínimo necessário de aulas requeridas a gastar em cada ato para que possa ir para o ato seguinte em 15%. Os espectros, né? Os espectros agora possuem efeito visual único enquanto voam. Nota-se que estes efeitos não são ativos quando o adolescente controlador estiver morto. Marketing. Não. Ô, gente. Match Make. Por que eu li Marketing? Misericórdia. Aumentada a punição por desconecting aplicada a infratores reincidentes. Correção de bugs. Agora aqui é muito rapidinho, viu, gente? Seis minutinhos só foi tudo. Correção de bug. Corrigido um problema em que o jogador poderia às vezes perder seu lugar na fila de jogos sem ser notificado. Fazendo com que ele não entrasse em uma partida até que cancelasse a fila e procurasse novamente. Corrigiu um problema que o jogador que se desligasse logo no início de uma partida teria por vezes seu personagem permanecido dentro da partida podendo ser interagido por outros jogadores. Corrigido um problema que o minigame de temporização de barras não funcionava corretamente nos modos tutorial e de treinamento. Corrigido um bug onde adolescentes poderiam ficar presos no minigame de rotação enquanto procuravam por objetos. Corrigido um problema em que o lobisomem e o doll master tinham as suas citações invertidas na seleção de personagens. Corrigido alguns problemas de espaçamento, formatação de texto nos ecrãs de recompensas dos filmes. Ecrã é tela, viu, gente? Corrigido algumas ortografias, formatação ajustada e adicionado novo texto dos filmes esquecidos, Forgotten Filmes. Corrigido um problema em que os Unfetti Shorts, Portside Sharks, Mauchen Shocks e Golden Dry High Tops estavam bloqueados para adolescentes específicos quando deveriam estar universalmente disponíveis. Corrigido um problema em que uma linha vermelha aparecia no conjunto Pride enquanto visto em uma resolução gráfica inferior. Ah, cheguei água. Agora vamos lá, gente, reagir ao catálogo dentro do jogo. Gente, olha as skins belíssimas! Muito bonitinhas, gente. Nossa, e pode cobrar com o dinheiro do jogo e com o dinheiro... Até me confundi a ordem. Dinheiro da vida real e dinheiro no jogo, beleza, gente? Achei sensacional. Olha as havaianas, que chique. Que lacração. Com as blusas que ninguém liga. Essa aqui é fofinha. Olha, gente, o cropped. Ufa, gostei. Ai, gente, que lindos. Ai, gente, esse cropped é lindo. Muito lindo, muito lindo. Ai, gente. Meu Deus, e mais saia. E saia. Eu amo. Não. Gente, que... Vamos agora para os monstros. Ixi, óculos velho podre. Olha as chinelas, os havaianos. Não, nem bom nem ruim. Ela não. Podre. Óculos de chinelo aqui. Ela não podre. Ai, que bonitinho. Gente, o molequinho aqui queimado do sol. Que coisa mais linda também. Ai, agora eu entendi porque funciona um óculos, né? Que coisa legal, gente. Meu Deus, amei. Que coisa podre esse negócio. Só isso na cara, é? Que coisa podre. Só isso aqui é barbatana de sapo, não. Todas essas havaianas. Pode comprar com o dinheiro do jogo. Gente, isso aqui é... Toda certeza eu vou comprar. Gente, que linda. Não, meu Deus. Tá falindo. Eu vou tá falindo. Que lindo. Que coisa mais... sapato mais linda. Aqui é ninguém linda. Ó, bonito. Outro cropped, recolo. A do lado de cima. Aqui é... Olha ali. A criação. Ah! Tudo. Tudo. Gente. Gente. Olha que linda. Essa aqui eu já tinha visto a foto. Que legal a forma de... Ah, não. Mudou completamente. Eu achei legal. Essas aqui é muito a pena comprar. 24 mil. Ou 1.200. Ó, o chapéuzinho fofinho. Legalzinho. Obrigado. É isso, gente. Meu Deus. Meu Deus. Gostei. Ai, ele é marinheiro. Não, gente. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Eles barbarizaram muito com as skins. Gostei muito dessa daqui. Nossa. Ai, que coisa fofa. O Puff. Meu Deus. Não, gente. Agora eu tô triste. NKD Park Collection. Que coisa perfeita. Olha. Não, meus amores. Tá quitando. Não tenho dinheiro pra comprar isso. Olha. Quem puder me ajudar. Manda o Pix aqui. Vai ser tu. Ah, eu essa aqui achei fofa. Fofa. Coisa bem francesa. Eu já falei francesa, toi. Muito lindo. Coisa podre. Sem óculos. Não, gente. Tapéu horroroso. Não, não é bonito. Recolo. Olha a bonequinha. É, recolo. Fofinho. Paria. É. Gente, que coisa linda. Cropped. De nome. Coisa velha feia. É legal. Era isso. Havaianas. Nossa, tem muita coisa nova. Eu tenho que ver. Você não tem o dinheiro pra gastar. Coisa podre. Ai, não. Isabel horrorosa. Fofinha. Mas não. Gente, não. Tomei até no zinho. Porja. Tá legal. Gostei. 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 Ai, fofinho. Fofinho. Gostei. Ai, gente. Ela queimadinha. Que coisa linda. Ela com a pazinha. Não, gente. Que coisa linda. Meu Deus. Tá perfeito. Gente, amei, gente. Amei. Amei. Nossa. Amei, amei, amei. As normais. Ó. Legal. Mas aí, eu tô no verão. 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 Então é isso, gente. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. A gente se encontra nas lives todos os dias aqui no YouTube. 12 horas da tarde. Até o próximo vídeo. Tchau.